Aê, aê, chegamos aí, gente, campeonato aqui em Miami, comunidade presente, pais presentes, que é muito importante a comunidade participar de um festival tão importante, com tantas crianças, tirando crianças da rua, da droga, dando educação, dando respeito, alimentando mais, estudando muito mais. Parabéns aí, orelha, parabéns, gordo, por esse lindo projeto aqui no CDC Miami. Agradecer a vereadora, hoje tem que passar desse jeito, foi um pouco de colaboração e emenda parlamentar dela, e não continuidade com a vereadora e as crianças até a mão. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Edições, prazer em mente, você tá aqui na nossa escolinha, só temos a agradecer você, através das suas emendas parlamentares que você trouxe pro nosso projeto, Bordoreto, Escolinha Miami, isso tá acontecendo. Maravilhoso, não tem coisa melhor, porque as crianças, o pensamento é só na bola, não jogar, entendeu? Então é uma coisa muito boa. Regularizamos a área, fizemos iluminação, colocamos gamara sintética pra vocês, tá bom, gente? E gringo festebaus, Miami! Gente, gente, gente!